TV Jornal Marcel Oficial apresenta seu mais novo parceiro Equilíbrio Colchões Magnéticos Rúbico do Estado de Alagoas, especializada em colchões magnéticos Para você que sofre com dores na coluna e todo aquele desconforto no seu dia a dia do estresse Pois é, e quem vai trazer mais detalhes é o consultor aqui da Equilíbrio, Adelson Bandalei Fala aí Bandalei Pois é pessoal, se você tem dificuldade na hora de dormir, sofre de insônia, sofre de formigamento nas pernas Sabe, a má circulação, eu digo o conceito do Eduardo é conheça os colchões da Equilíbrio Colchão Ele cuida de você quando você dorme Então para você que quiser ter mais informação, liga para este consultor aqui 99454431, repetindo 99454431 Eu vou até sua casa e faço uma consultoria, orçamento sem custo nenhum E outra, levo bons preços para vocês, vários modelos, vocês vão gostar Cuide do seu sono, cuide da sua saúde, porque um terço da nossa vida a gente passa do vídeo Muito bem, está aí portanto o consultor de vendas da Equilíbrio Colchões Magnéticos, Adelson Bandalei Esse entende e mantém a sua vida equilibrada, um bom colchão